Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire, e eu sou a Patrine, e vocês estão aqui mais uma vez para ouvir a gente conversar, bater papo, e a Patrine e eu, é, de vez em quando a gente fica filosofando por aí, entre nós, e hoje eu queria perguntar uma coisa específica para ela, que vem batendo nesse tema várias vezes, a gente já falou disso aqui no Sempul várias vezes, mas eu quero perguntar de novo, Patrine, hoje em dia, existe espaço para o heroísmo e para o super-herói clássico? Ah, eu acho que existe, eu acho que existe, é, mas de novo, né, são, eu acho que na verdade são formatos de produções, o negócio não é o herói clássico não ter espaço, eu acho que são formatos que tem que agradar, atender a um determinado público, porém, aqui no ocidente, a gente tem visto uma, uma, como se diz isso, uma tendência de, de tentar alcançar exatamente esse público, que é o público que tem a necessidade do herói clássico, que é o público da nossa idade. Eu quero apontar, pois é, eu quero apontar três coisas que me levaram a voltar nesse tema e fazer o vídeo de novo. Primeiro, eu estava olhando no canal do Sempul e tinham vários comentários, e um deles era esse, que os heróis atuais, dos tokusatsu, não são tão heróis assim, não são tão, é, altruístas, heróicos, como os de antigamente, e aquela coisa toda. A segunda é... Eu acho papo, mas vamos lá. Não é, mas nós vamos lá. A segunda é, a gente está num tempo que o maior filme agora de super-herói são dois anti-heróis, se a gente parar pra pensar. Foi exatamente sobre isso que eu pensei, apesar de que o meu raciocínio não foi dois anti-heróis, foi que, é, o que é o significado do Wolverine, pra, né, pra mim o Wolverine é um herói clássico. Pra mim ele é bem, bem anti-herói até. Mas aí, é esse, o Wolverine deve, tipo, tá bombando e volta a esse assunto. E o terceiro é, ao mesmo tempo que tem uma galera que pede e fala que não existe mais o heroísmo, não sei o quê, porque a galera acha também, se você faz as coisas muito certas, você é uma banana também. Sim. Então, esses três temas estão batendo na minha cabeça e eu queria, eu te chamei de surpresa pra bater esse papo. É verdade, não tô muito. E eu queria que você discorresse um pouquinho, quero participar também dessa conversa. É, o que eu pensei primeiro foi nessa questão do herói clássico, mais essa figura, né, essa ideia que você tem do macho, né, do forte, destemido, que ataca a questão da violência, não tem medo da violência, que eu acho que, por exemplo, o Wolverine se encaixa nisso aí, que é o que a gente tem visto de repercussão do filme muito. É, muita gente emocionada, eu fiquei muito emocionada, porque vestiu a roupa clássica. Não, isso aí a gente não já viu, né? Então, enfim. Pois é, mas... Vestiu a roupa clássica, aquelas coisas. O clássico como um sinônimo de nostalgia. Mas se a gente para pra pensar, o Wolverine no seu histórico, ele tem mais uma onda de anti-herói, ou... Sem cheio de anti-herói, mas assim, uma... Ele tem... Se recusa a trabalhar com o grupo, mas... Por exemplo, um herói clássico, eu acho, é o Ciclope. Ele é um típico herói clássico. Sim, Superman. Superman e tudo mais. Capitão América. Então, e eu acho que isso tem feito uma... Isso tem gerado muita coisa de conteúdo. Ó, o Batman não deixa de ser o anti-herói, às vezes. Tem hora que ele é super altruísta, mas tem hora que... É uma outra pegada. Tem as novas coisas do jeito dele. É uma outra pegada. O Wolverine no Deadpool é um negócio que tá bombando, porque a galera já tá um pouco saturada daquele formato de super-herói que tem. Então, eu não sei aonde que encaixa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente teve o final de Vingadores... Olha o spoiler aí, gente. A gente teve um sacrifício, né? E um herói mais clássico, pra mim, que é um herói clássico, que é o nosso Capitão América, foi ele que liderou o negócio todo. Então, tem hora que eu acho que se você souber trabalhar, existe o espaço pro herói clássico. Mas tem hora que é difícil. Sim, e existe. Aí, voltando no Deadpool e Wolverine, eu acho, e em questão a esses comentários que a gente recebe, tem muito da questão da nostalgia. Que, hoje em dia, pelo menos, novamente, né? Por essas produções grandes, enormes, tem sido aproveitado, eu acho, de uma forma muito positiva. Não é essa nostalgia de, ah, vamos pegar e fazer um filme igualzinho era antes. Vamos fazer o mesmo filme do X-Men como o Wolverine. Vamos fazer o Logan de novo. Não, não vamos. Nós estamos fazendo, inclusive, chacota disso. E estamos trazendo heróis que não aconteceram ou que as pessoas fizeram pouco caso deles. Vamos trazê-los de volta pra dar uma chance a eles, né? Isso tudo tem nessas críticas sobre o filme, críticas mais aprofundadas, que são sensacionais. Podem procurar na internet, nos principais canais de crítica de cinema. Muito bom. É, mas enfim... Muita gente não gostou tanto, mas eu e você, a gente gostou bastante. É um exemplo parecido que é o filme do Flash. É, do... O último Flashpoint, não sei como é que é. É, que tem o Batman do Michael Keaton. O Batman. Então... A gente gostou bastante, assim. Eu também gostei exatamente por isso. É uma forma muito legal de homenagear um herói clássico também, né? É, porque, né, essa coisa da viagem no tempo, dos multiversos... São muito parecidos, assim, nesse sentido. Essas possibilidades. E aí, trazendo pro Tokusatsu, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala também quando a gente comenta sobre isso. É isso que eu ia falar. Trazer os heróis, a nostalgia, essa coisa toda, de uma forma que se encaixe nesse universo de hoje, que é o que foi feito aí com os detetives do Two Cages, né? Uma senhora renovada. Eles voltaram, trocou os atores, mas os atores antigos estavam ali pra passar a tocha, pra falar, olha, isso aí é legal. O Kamen Rider, agora a gente teve o Shin Kamen Rider, que também é muito bom, a gente assistiu e é muito legal. E nas séries padrões, que saem semanalmente, o Bumbu já tá dando um banho nisso aí, que é realmente... Eu acho que é uma série antiga, feita com traços, características, padrões atuais. Mas existe um, no Head, no personagem principal, existe uma coisa daquele herói clássico muito visível, assim. Muito mesmo. A gente, durante a passagem dos episódios, eu comento isso. Tem hora que eu acho que eu tô assistindo um Sentai dos anos 90, ou até mesmo dos anos 80 ali. Então, é muito bem trabalhado, sem deixar de ser, sem só ser nostalgia, só ser... Ai, Golkai, por exemplo, que traz o negócio... Não é a pegada de Golkai, é uma série nova, não usa de nostalgia pra isso, mas tem um formato muito parecido. Características de heróis antigos, né? E aí encaixa no que você tá falando, que eu acho que muita gente fala assim, ai, nossa, os personagens novos são muito crianças, são muito infantis, são muito, até já ouviu falar, são muito femininos, como se isso fosse um problema. É verdade. A mulher é usada. A mulher... Gente, mulher, herói clássico, tá aí, mulher maravilha, que é uma mulher, né? Então, mas enfim... Aí já vão falar que a gente tá lacrando. É, enfim, é isso, né? Sem querer problematizar, nem nada disso, sem entrar nesse... Muito nesse médio, que talvez seja um tema até para outro vídeo. Outro vídeo. Eu acho que é possível, sim, nesse sentido, de que tem público pra isso, mas também o público que quer isso, tem que entender que também não é... Que não são só eles que existem no mundo. Tem pessoas mais jovens, a gente tem que tentar também conhecer, eu como profissional que a gente tem, eu trabalho num jornal, e de tempos em tempos a gente tem que renovar os estagiários, eu sempre procuro conversar com os estagiários, sabe? E aí, como é que é? Qual a música que você escuta? Como que é? Você lembra disso? Você lembra daquilo? Não, não lembro. Eu até brinco, falo que eu fico abismada que os meninos não lembram da Copa de 94, mas eu brinco. Eles me contam de outras coisas, de outras experiências, de coisas que eu nem sabia que existia, e ao mesmo tempo eu tenho também estagiários que gostam de anime, gostam de tokusatsu, gostam de K-pop, enfim, de N coisas que se pedem indicação pra mim de coisas que eu assisti ou que eu gosto de assistir e que são legais, que eles vão poder, talvez, se dar bem ali nesse universo. Então, não acho que existe esse negócio de já geração perdida e blá 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 blá. Isso pra mim não é um papo que cola muito, não. Então, eu acho que tem o espaço e acho que é uma tendência essa questão de voltar aí com esses valores, voltar com essa postura, porque também tudo que são fases, você tá falando do sentai, por exemplo, a gente teve uma fase de sentais, tipo, altíssima, era o protagonista, o que ele tinha que fazer era gritar. Gritar, tirar a camisa. É, tava escrito no contrato, entendeu? Assim, grite. E era isso, era alto, gritar. Loucura. Loucura também tem um pé no anime, que a Toei também faz anime. Então, é um pé no anime. Isso. Então, é tudo tendência, a gente sempre tem que pensar nisso, que é uma coisa que a gente fala muito, o Mozart adora, fala, mercado é mercado. Sim. Né, produção cinematográfica, produção televisiva, é mercado. É visando um público específico, que vai dar dinheiro. Não é visando o sonho. E aí, eu acho que é o seguinte, a gente, que já passou por várias, fases dessas que a gente já tá aqui consumindo e até produzindo por muito tempo, é, a gente tem que abrir o olho pra gente entender e enxergar onde que tá o heroísmo das coisas, o altruísmo que tanta gente bate nessa tecla aí. É, por exemplo, o mesmo cara que grita igual o Patrinho falou, de repente é um cara que vai se sacrificar pela equipe inteira. É um cara que tá visando o bem maior da equipe. Que, às vezes, é um palhaço exatamente pra poder... Aguentar. Aguentar. E aí, em que entra a outra crítica que eu ia fazer, que é, essa mesma galera que... Eu não tô falando pra ninguém específico, né? Mas é, assim, essa mesma galera que fala, ah, porque hoje não tem mais os... Não é padrão que eu quero dizer, não. Os valores de antigamente, quando alguém trata as coisas com os valores, fala que é Nutella, que é... Não sei o que que é, que é fraquinho, que tem que quebrar as regras mesmo, que antigamente não tinha isso, que era... Então, é um negócio... É um ciclo muito complicado. A linha, ela anda de acordo com o interesse da pessoa. Por exemplo. Acontece muito. Tem um exemplo aí que o pessoal fala, eu nunca assisti a série, mas tem um cara lá no The Boys, que ele é muito famoso naquela série The Boys, do exemplo do que não ser. E tem uma galera que tá se identificando com o cara e achando que ele é o... E aparentemente a série é feita exatamente pra você entender que aquilo ali não é certo. É uma crítica, exato. É uma crítica. Eu acho que é o Homelander. Está errado. Acho que é uma coisa assim. Então, tá difícil de entender. O meu apelo aqui, gente, nesse vídeo, é pra vocês que estão assistindo entenderem e pesquisarem, buscarem. Outro exemplo que a gente tem, que é muito próximo, que o pessoal deve ter também, é o Capitão Nascimento. Do Trova de Elite. Outro exemplo, Trova de Elite. A gente já viu entrevista do Wagner, eu já vi entrevista do Wagner Moura, que ele fala isso. Eu não sei, eu acho que a intenção realmente era mostrar que aquilo ali é um... Uma realidade. É uma realidade, mas é uma realidade muito violenta. É um sistema que existe de corrupção, de violência, mas as pessoas estão tão revoltadas com a falta de... Exatamente com a falta disso, com a falta de lei, com a falta de... Estão, né? Estão, né? Estão, né? Quem não vai pra corrupção, vai pra super violência. Sim, e aí acha que aquilo ali é um heroísmo, mas também não é isso que eles... Sabe, assim? Então, nas coisas não são pretas e brancas, né? É. Existe um... O meu apelo é esse, pra... Se você começou a assistir uma série e acha que talvez seja muito infantilóide, ah, que o herói já não é macho como ele era antigamente, dá uma chance, dá uma chance, assiste um pouco mais, entende um pouco mais do contexto que isso tá acontecendo e de repente você vai aproveitar uma série que você acha que não tinha muito a ver com você. Eu dou um exemplo porque eu demorei muito tempo pra assistir o tal do Pirata de Borracha, mas eu comecei a assistir por causa do Arthur, que gosta bastante também, meu filho, e a gente tem coisas inacreditáveis de absurdo, mas ali, lá no meio, você entende que existe uma... E eu achava aquilo uma chatice, pra falar a verdade, eu achava... E lá no meio tem um coração muito bom de pessoas que se dão, que se sacrificam pelas outras também, do mesmo jeito lá das séries, dos filmes que a gente via lá dos anos 80 e 70, do mesmo jeito. Porque geralmente esse tipo de coisa é escrito, dirigido, as atuações são de pessoas que têm esses princípios e esses valores. Só muda a situação, só muda o formato. E que tem que atender um outro, tem que alcançar, não só atender, tem que alcançar um outro público, que já não adianta mais. Não adianta mais a gente falar da mesma forma que a gente falava, quando era só ligar a televisão e a televisão jogava tudo dentro da nossa casa. Não é mais assim. A criança, por mais que é... Ai, meu filho não tem celular, meu filho não vai ver tela, não existe isso. O mundo hoje em dia exige isso da gente, profissionais, adultos, pessoas que convivem com a sociedade. Você consegue limitar, consegue dar opções. E vai exigir da criança que ela tenha o mínimo de conhecimento. Então é isso. Então assim, do adolescente, pré-adolescente principalmente. E eu fico preocupado porque eu não tô pronto pra um dia dizer pro meu filho assim, filho, não existem mais heróis. É. Eu não tô pronto, eu não consigo e eu vou lutar pra... Porque eu cresci acreditando nisso. E fica a dica também, que é uma coisa que a gente também bate muito nessa tecla. Se você não gosta dos novos, se você não gosta do que tá sendo feito, os outros estão aí. Estão sempre aí. Você tem streaming, você tem YouTube, você tem os DVDs, você tem Bluetooth, Bluetooth não, Blu-ray, você tem qualquer coisa. Felizmente agora tá muito mais fácil de assistir. Mas eu acho que realmente... Assiste lá, você gosta e pronto, mostra pro seu filho. Que aqui em casa também é assim, não é só One Piece. Aqui em casa assiste tudo. A gente assiste coisas que a gente gosta, que a gente assistiu e gostaria que ele visse muito. Por exemplo, a gente assistiu outro dia, fez uma maratona de caça-fantasmas. Eu também vi. O Arthur também viu. E ele adorou, porque é um negócio que é atemporal. É atemporal, né? Então assim... Então existe espaço pra tudo, né? Outra coisa, gente. Entenda o contexto. Eu acho que uma das melhores coisas pra você curtir qualquer série ou filme é entender o contexto. Por exemplo, tem gente que acha filme antigo... Olha o outro, fazendo participação especial. Tem gente que acha que o filme antigo é uma porcaria por causa de efeito especial. Se você não entende o contexto, você vai achar mesmo uma porcaria. Tô com sá que você é a mesma coisa. Se você não sabe do contexto, não sabe como, por quê... Serve um dos dois lados. Da mesma forma que uma pessoa mais jovem vai contextualizar as produções mais antigas, as pessoas que estão acostumadas com outro tipo de produção. Quando for ver uma produção nova, você vai dar uma chance de coração aberto pra aquela produção. Abra o coração mesmo. Ah, eu já ouvi falar até que os novos Godzilla, o novo Godzilla, inclusive esse que saiu que a gente achou incrível, o Minos One, ele é um filme fresco, um filme eu não sei o que dizer. Nutella. Eu odeio isso. Nossa, que raio de Nutella e raiz. Mas é um filme... É, Nutella porque, além da cena do monstro destruindo a cidade, existe um contexto daquele rapaz com sua família, o amor... Que sempre teve. Que sempre teve. Mas ouvi falar também que isso... Então, gente... Que às vezes também tem muito tempo. Contexto. A pessoa não lembra, ela assistiu aquilo ali quando ela tinha... É a regra dos 15 anos, né? Ela assistiu quando ela tinha 12 anos de idade, achou aquilo sensacional, porque realmente com 12 anos de idade a gente acha tudo sensacional e nunca reviu na vida. E aí na hora que aparece uma outra coisa, você fala, cara, não é igual do meu tempo. É igual. E tá tudo bem você gostar de anti-herói também. Não é. Se você gostar de cara... De altruísmo. Se você gosta de vilão, tá tudo certo. Tem um fã-clube gigante do Darth Vader aí e tá tudo certo. A gente só tem que entender a situação e entender que a gente muda, tudo muda. Mas se você trabalhar, né? Se você procurar direitinho, os valores que você curte vão estar sempre por aí. Espalhados. De novo. Os livros estão aí, as produções cinematográficas, os jogos de videogame, os quadrinhos. Tá tudo aí. Tá tudo aí. E aí é o que você vai escolher, deixar de legado, passar pra frente, mostrar pros outros. E a Patrícia fala muito bem. Sem briga e passa. Ah, dos anos 2000 pra frente, isso é uma porcaria. Fica pra trás. Fica pra trás. O que não pode é você impedir o coleguinha dele querer curtir. De querer ir lá e assistir. E gostar. E comentar, e produzir conteúdo sobre isso. Assim como a gente não pode impedir o coleguinha de que só gosta de coisa antiga e de só gostar de coisa antiga. Só gostar de coisa antiga e também só querer falar sobre isso. Mas o fato é, existe sim, eu tô respondendo a pergunta do título, existe sim espaço pro super-herói clássico e os super-heróis novos e os anti-heróis. Eu acho que existe um multi-espaço agora. E pros novos que tem cara de clássico e pros anti-heróis que estão sendo revisitados. Isso. Os esquecidos que também estão sendo dado uma outra oportunidade de aparecer. Tem espaço pra tudo, gente. Quando bem feito, quando bem elaborado, bem escrito, bem atuado, tem tempo pra tudo. Pra tudo. Qual que é o seu herói clássico preferido? Qual que é o seu herói moderno preferido? Qual que é o seu anti-herói preferido? E quem é o seu vilão preferido? Quem é o seu vilão preferido? Meu vilão preferido? Meu malvado favorito? Ai, que pergunta difícil. Eu sou super clichê. Eu sei, qual que é o seu? Qual que é? Coringa. Coringa. Acertei. Nossa, vilão. Nunca te morava a pensar sobre isso, gente. Menino. Mózinha. É, Mózinha também. É um ótimo vilão. Não sei. Mózinha. Não sei. Tá rindo ali. Vou pensar. Vai responder. Ah, deixa aí nos comentários. Quem que você acha que é o vilão preferido da Patrini? É, no próximo vídeo eu respondo. Obrigado. Obrigado por ouvir minhas abobrinhas, pessoal. E obrigado, Patrini, por me aguentar. Que isso. Tchau, gente. Obrigada.